Olá, minha gente, eu sou o Zé Martins Filho, sou professor titular de pediatria da Unicamp. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu gostaria de mostrar a vocês algumas coisas que me assustaram. A Fiocruz solta um trabalho, uma informação muito importante, dizendo que nós estamos hoje com um vírus novo. Essa mutante a P1, que parece que tem muito mais carga viral, quase 10 vezes mais carga viral as pessoas recebem por essa mutante. E isso significa mais gravidade e significa mais capacidade de transmissão. É inacreditável que as pessoas não se dêem conta que realmente precisam se isolar, precisam usar máscara. E esses jovens, principalmente, ou pessoas que não fazem isolamento, eles se esquecem que estão levando a doença para casa, para as pessoas mais velhas e também as estatísticas mudaram. As pessoas estão mostrando que pessoas mais jovens estão morrendo e a média, que era de 63 anos de idade dos óbitos, hoje caiu para 47 anos. A média era 63 anos e agora é 47 anos das pessoas acometidas. Então, é preciso entender que o momento mudou e que as pessoas precisam entender que nós não podemos continuar brincando com a vida dos outros nem com a nossa. responsabilidade, ética, crença, enfrentar os negacionistas, enfrentar os que brincam com a vida da gente. E a gente que usa máscara tem que ter coragem de se postar e falar para as pessoas que não usam máscara. Eu sei que é difícil, algumas pessoas reclamam, são agressivas, violentas, mas a gente tem que falar para eles que, sim, me interessa que ele use máscara, também por minha causa e por causa das minhas pessoas queridas que podem se cometer porque ele não está usando máscara. Então, atenção, vamos lutar e vamos agora fazer uma frente séria contra esse pessoal e torcer para que as vacinas aumentem a sua capacidade de imunizar. Grande abraço ao José Martins Chilho, professor de Tilar de Pediatria da Unicamp. Um grande abraço.